Eu crio um desafio de qualquer atacante na velocidade que se ganha de mim Acho que as coisas... Todo mundo aqui sabe, todo mundo confia, todo mundo se medica Eu mesmo sou um cara que não sou de dabote, porque eu confio muito na minha velocidade Quando atrás de Paranaense lá eu bati um pico, eu cheguei a quase 38 km por hora E muitas vezes a gente recebe críticas desnecessárias Mas faz parte do processo, se nem Deus agradou a todos, não vai ser o Fabrício Bruno que vai agradar Porque o infinito é meu patamar Sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje tudo mudou Pisa de onde eu mamando o poço Torrando do pão e a nave me ajudando Ouvindo meu som e a nave me ajudando Ouvindo meu som e a nave me ajudando Ouvindo meu som, sai do fundo do poço Foi maior sufoco, hoje tudo mudou